Eu quero uma regra de... Negó eu vou falar... Negó eu tenho que eu tinha tantos planos, tantos sonhos planejamos... Porra, tantos sonhos planejamos aqui, ó... Caralho... Tá tomando porra... E aí? E aí, mano de porra que tá entrando na live duas da manhã numa quinta-feira... E aí, seus malucão... Tá com frio? Irmão, fala pra tu que eu tô... Fala pra tu que eu tô e eu vou... E eu vou dar uma esquentada aqui em mim... Com esse back... Tá ligado? Quinta-feira é difícil... Amanhã tem trampo, né? Muita gente tem trampo amanhã... Amanhã eu vou acordar o quê? Quatro da tarde... E dou um retardado... Fazer porra com porra... Infelizmente essa é a minha vida, né? Se tu não gostou vai tomar no cu... Tá ligado, irmão? Tá ligado, irmão? É isso, vou bolar meu fineco... Quero ficar bem... Já vou tomar do meu copinho... Eita, cuidado aqui... É copinho nesse Starbucks, maluco... Cê é louco? Cê é louco? O que é essa porra? Cê é louco, doido... Surgiu a bola crava, ó... Bosta... Nossa, cara, essa bola não tá saindo, né? Agora deu... Meu copinho... Cheio de coisas boas... Entrou pra disc... É louco, mano... Entrei não, caralho... Eu sou independente, porra... Eu faço meus bagulho... Tá ligado? Eu não curto não ter... Um empresário atrás de mim que manda fazer as paradas... Tá ligado? Não tem sentido... Quer dizer, tem sentido... Se for um brother teu... Mas eu não curto não, tá ligado? Eu não gosto de fazer as paradas quando eu quero... Quando eu tô afim... A hora que eu tô afim... Assim... Tá ligado? Na hora que eu tô afim... Deixa eu colocar vocês mais pertinho assim de mim... Porque senão eu nem consigo enxergar essa porra desse chat... Tá ligado? Só que eu sou cegão... Eu uso óculos... Né, rapaziada? Eu uso 3 graus no óculos... Essa buceta... Aí acaba que... Né? Bora, viu? Só que apareceu aí do além... Entende? Porra nenhuma... Bora, viu? Caralho do viu? Vou arrumar essa seda da Zomo... Vou arrumar essa seda da Zomo... É uma bosta, hein? Se for comprar uma seda... Não compra a da Zomo... Zomo... Pior bagulho de seda... Zomo... Vai tomar no cu... Pra perto mesmo... Coisa de malucão... O que tu é meu aqui... Eita, cara aí... Quase derramei o copo... Vou colocar isso aqui... Que isso aqui é mais estável... Eita, porra... Aí... Por que tá sem óculos ultimamente? Porque óculos é feio, mano... Óculos é um bagulho pra... Tá ligado? Óculos não fica da hora, não... Eita, cara... Que isso? Deu um zoom em mim... Óculos não fica bonitinho... De... Não fica... Style, tá ligado? A parada fica praia... Não... Não tem algo que fazer... Aí... Que porra é essa que tá dando um zoom em mim... Assim, do nada? Olha... Aqui é a balaclava sem costura... Ah... Bagulho todo... Fudido aí... Alguém não quer um... Quero patrocinar uma balaclava não... Nessa porra aí... Eu tô aqui com uma fudida de 15 contos... Rosinha... Pelo menos ela é rosa, né? Falei que ia ter uma balaclava... Rosinha assim... Igual a minha... Rasgadinha aqui ainda... Ninguém... Ninguém é foda-se... Só eu... Só eu... Tô nem aí... No dia ela é antigo de cabelo grande... Ficava... Ficava nada... Ficava parecendo uma porra... Um nerd... Esquisito... Esquizofrênico... Estranho... Maluco... Aí... Aquela última live que eu fiz... Eu tava doidão, maluco... Minha voz tava até esquisita, mano... Minha voz... Ó quem tá dormindo ali, ó... Tem uma porra ali, ó... O cara capotou... Tomou do meu... Tomou do copo do de ela... Desmaia... Não é complicado, né? Essa porra... Caralho... Pelo amor de Deus... Os caras tem que ter mais... Força, né? Porra... Aí... Será que ele tá acordando? Que eu falei alto... Deixa eu fazer um fineco aqui... Só pra eu ficar chapadinho de boa... E tu tá normal hoje? Ah, eu tô de boa... Não tomei muita merda, não... Deixa eu ver o que eu tomei aqui, ó... Aí, ó... Ainda tem... Já, já tô no caixão... Com o rim... Extremamente fodido, né? Olha aí... É... O bagulho é deixar um legado... Tá ligado? Do que adianta tu morrer... Com 60 anos... Multibilionário... Tá ligado? Só que tu não deixou um legado... Não... Do que adianta tu viver até os 60 anos... E tu não deixar um legado... Tá ligado? Do que que adianta isso? É porra nenhuma... Tu viveu 60 anos... Aí, pronto... Viveu aí... Parabéns... Não foi porra nenhuma de diferente... Vivo igual uma pessoa normal... Ah... Não vou... Assim, nada contra, né? Quem viveu até os 60 anos... Sei louco... 60 anos... É uma idade fica... Mas... Pelo amor de Deus, né? Vamos aí, né? Sei lá... Deixar uma... Umas paradas pra trás, né? Mano... Fazer com que as pessoas lembrem de você... Essa é a visão... E é isso... Fé... Fé... Tá ligado? Deixa eu ver a visão... Hum... Não dá aquela apertadinha Só não vou apertar muito Porque é haste, né? Não carbura essa desgrama Deixa eu tirar essa desgrama aqui Dessa balaclava Que eu tô ficando louco com essa Que isso aqui que tá dando zoom na minha Caralho, sabia disso não, maluco Tava com efeito Bota o pé Bota o pé Perfeito na hora Tá ligado? Já faz o baseadinho aqui Pra ficar bem, bem de boa Finequinho Finequinho pra Rapaziada da mente Tá ligado? Cês sabem, mano Cês sabem Dessa bosta Dessa bosta Aqui, esse aqui é o bombo Esse aqui é o backbomb Esse aqui vai ser É só o drag É só o drag aquilo ali Tá ligado? Eu vou deixar pro Pepe acordar Que daí nós fumamos juntos Porque se eu fumar aquilo ali Se eu fumar aquilo ali Sozinho Aí eu desmaio Tá ligado? Não tem nem sentido Eu fumar aquilo ali sozinho Seria babaca também, né? Pô Esse aqui eu tô fumando Isso aqui eu tô fumando sozinho Aqui é um fininho Tá ligado? Como de ela faz money? Irmão, uma pergunta que eu nem sei te explicar, velho Essa aí eu não Nem sei como que eu faço as coisas Só parece Eu faço um flip Tá ligado? Olha, só fiz uma mini bomba Olha aqui a bombinha Só pra ficar de boa Foda-se Tô nem aí Vai reclamar da minha bombinha também? Não, gente Eu não fumo a troca Deixa eu fumar minha bombinha aqui Pra eu ficar chapadinho de boa, caralho Ainda não sou batuê não Pra fazer troca de Cinquenta Cinquenta quilômetros de 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 distância, né? Nessa porra Diela, passa mais visão sobre o que você acha sobre a vida Irmão Assim Cara Aproveita Enquanto tu tá vivo Tá ligado? É Sei lá, mano Faz o que tu quiser O bagulho Eita, porra Faz o que tu quiser, irmão Tá ligado? Vive a vida do seu jeito Se tu não quer fazer tal coisa amanhã Não faz Se tu quer fazer tal coisa Vai lá e faz Porra Porra O bagulho é O bagulho é Só ir Viver Viver a vida Bem Tá ligado? Fazer o que tu quiser A hora que tu quiser Quando tu tiver afim É isso que eu penso, né? Assim Sobre essa porra Por isso que eu sou meu Foda-se pra tudo, né? Eu sou meu Tanto faz pra porra toda Tanto é que eu tenho tanto faz tatuado nos dedos Tá ligado? O bagulho é Eita, porra Esse aqui tá Tá impactante Esse bag aqui Bora Ô, eu não entendi não Essa parada do Bora-Bio Nem lombrei muito Bora-Bio Bora-Bio Peidando a cara do teu amigo Pela conta Vou Eu vou agora De ela vai pra SP quando? Ô, parceiro O pior que eu tô Eu tô pensando em fazer uma parada dessa Tá ligado? Nem pra SP aí Já, já Nesse tempo aí Tá ligado? E as músicas Irmão As músicas vai sair, né? No tempo que for pra sair Se pra esse mês aí Eu não vou prometer bagulho Tá ligado? Mas quando eu prometo Vocês sabem que eu cumpro Porque eu prometi aquela porra Que até o último dia do mês Eu ia lançar Eu não sei Seu filho da puta Mas Aí, eu não vou prometer bagulho Mas esse mês Esse par tem coisa Tá ligado? Se pra esse mês aí Tem uma parada boa Eu acho que eu vou tomar mais Ah, não Isso aqui é melhor Isso aqui é melhor Do que tomar um álcool inteiro Que a parada vem Vem mais devagarzinho Tá ligado? Bora, filho do Bill Bora, filho do Bill Largou a escola em que ano? Terceiro ano Vai que é a escola no terceiro ano mesmo Foda-se Vai tomando com a escola Escola que é Escola que é pra burro Escola O que que tu vai fazer na escola? Tu vai conviver com pessoas Porque ensinar Não ensina porra nenhuma, né? Sobre a vida Escola Pra mim é uma burrice Mas assim Estudem Tá ligado? Quem aí tá na escola Estuda, né? Tem que estudar Pra mim O bagulho não faz sentido, não Falando sem remédio bom aí Pra nós Ah, eu não vou influenciar não Tá nas letras já Tá nas letras da música já Pausou a live devido a baixa conexão Vai tomar no cu Essa porra dessa conexão Já tomou banho? Pelo amor de Deus Eu só acabei de tomar um banho Juro Acabei de tomar um banho Eu sou cheiroso, mano Passei perfuminho Eu sou um cara todo cheirosinho Tá ligado? Eu sou um cara todo cheirosinho, irmão Eu passo perfume, ó Passo desodorante É, não pode impedir Do pus do lugar Aí eu tá com a fragança do beck Aí já fica como? Pô, esse cara aí Tá ligado Pô, tem que saber, né, maluco? Pô, tem que Vai fedido pros lugares Se foi fedido Vai fedido de maconha Pô, menos, né, caralho? Dielo Que papo é esse de que Tu quase se torna Propleio de fortidade Aí Eu não vou explanar muito Esse bagulho, não Porque senão Vocês vão atrás Tá ligado? Mas eu já fui alguém aí Eu já fui alguém aí Assim De prós, crims Essas coisas aí Tá ligado? Eu era nerd Era nerdão Muito nerd mesmo Muito nerd mesmo Aí Né, já sabe Ganhei Ganhei Ernes Pô, tá ligado? Poxa, era nerd, maluco Só não vou ficar Explanando Porque senão Vocês vão atrás Tá ligado? Senão Vocês vão atrás Aí eu não quero Que vocês vão atrás Essas porra Porque isso aí É passado Não tô nem aí Pra essa porra Também Ganhei dinheiro Com o Fortinash Aí, Fortinash Obrigado pelo dinheiro Viu? Pau no cu Valeu Me pagou aí Pau no cu De bosta Jogo de bosta Ficou uma bosta Esse jogo também Peguei dinheiro E vazei Joga algum jogo De ela Irmão Ultimamente Eu não tô jogando Nada Mas eu tava Jogando Rust Tá ligado? Rust Tava jogando Rust Eu sou nerd Pô Eu sou nerd Eu gosto de jogar jogo Tibia, irmão Joguei Tibia Tá louco De Tibia Puta que pariu Aí tu foi longe Pra caralho Não sei nem o que é Tibia Tibia deve ser Dos anos 2000 Sei lá Nem sei o que que é Tibia Pô, já tô ficando Espancadinha aqui Com esse beck, mano Afinal, você é nerd ou não? Eu sou nerd fofo Do tempo que fazer Sou nerd fofo E com uma pitada de gangsta Mas bem pouca Mentira Não sou gangsta não Nem fudendo Que eu sou gangsta Eu sou mais um retardado mesmo Foda-se Tu nem Tá ligado? Tá ligado? Jala, pega alguma coisa Pra comer na live Nem fudendo Última vez que eu fiz Estouro em a pipoca Na cozinha toda Tá ligado? Deixei tudo preto Ai, ai Histórias e histórias Era popular na escola? Meu pinto Que eu era popular na escola Só no último ano, né? Que daí eu já era um pouquinho mais Pá Mas no Na Na Como é que é o nome da parada, velho? É Na Na nona Nono ano Nono ano Nono Nono oitavo ano Eu era gordinho Usava óculos Quadrado Será que era aqueles óculos quadrados? Da Oakley Aqueles óculos quadrados Só que imagina isso num moleque Quase tetona assim Tá ligado? Era eu Era eu Era a porra Era desgraça Olha lá, né? Triste Triste Mas foda-se Peraí Ah, não Morreu o Beck Não morreu o Beck, não O maluco Não acredito Só que já aconteceu isso aqui Com essa coisa aqui, não O maluco Cadê o O O O Acendedor Tá no meu bolso Não Cadê o Acendedor O maluco Ah, não O Pepe tá dormindo Não tem como Achei um Acendedor aqui Aí, ó Esse que é bom De ter vários Tá ligado? Que daí Perdi o outro Aqui, ó Apareceu mais um Foda-se Tomaram Que essa porra Não morreu não Caralho Daí, não tem a porra Tá aqui Eu fumo pota mesmo Foda-se Fumo pota mesmo O bagulho O bagulho é torrar Até o final Do caralho O bagulho é você Fumar o máximo Ficar o máximo De fumado Tá ligado? De ela Cadê teu irmão? Ai, não vai Não vai começar Com essas perguntas Da minha irmã Que pelo amor De Deus, né? Pera, maluco Pô, tem que Vai fedido Pros lugares Se foi fedido Vai fedido De maconha Pelo menos, né? Caralho Gelo Que papo é esse De que tu quase Se torna Pro player De fortidade Aí Eu não vou Explanar muito Esse bagulho, não Porque senão Cês vão atrás Tá ligado? Mas eu já fui Alguém aí Eu já fui Alguém aí Assim De Pro screen Essas coisas aí Tá ligado? Que eu era nerd Era nerd